Atrasos e cancelamentos de voos domésticos e internacionais vão ter que ser informados no momento da venda das passagens. O objetivo da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é incentivar a concorrência entre as companhias aéreas e dar mais transparência às relações de consumo. A Agência Nacional de Aviação Civil vai obrigar as empresas a divulgar os percentuais de atrasos e cancelamentos de voos nacionais e internacionais. As informações devem ser prestadas aos viajantes antes da emissão do bilhete de embarque nos guichês de atendimento nos aeroportos. É, de acordo com a ANAC, uma forma do consumidor saber qual é a pontualidade e a regularidade na prestação do serviço. A regra passa a valer daqui a 90 dias. Os dados também podem ser divulgados pelas companhias aéreas na internet ou por telefone. A ANAC vai ficar responsável pela apuração dos atrasos e cancelamentos de voos a partir de informações repassadas pelas companhias aéreas. Os dados vão ser apurados mensalmente e também ficarão disponíveis na página eletrônica da ANAC na internet. O cálculo para cancelamentos vai ter como referência o número de voos previsto para o trecho durante o mês. E os atrasos vão ser calculados tendo como referência períodos de tempo iguais ou maiores do que 30 e 60 minutos.